E aí galera, beleza? Aqui que fala PX 100 minutos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tô trazendo um vídeo muito legal mesmo, aqui trazendo mais um vídeo de montagem do WTDS. E mano, como vocês todos sabem, essa meia que série assim, ela se baseia em eu estar trazendo aí prints do WTDS, no caso prints forjados aí, com por exemplo, carreta arqueada, rodas diferentes, rodas de alumínio, até umas versões bem mais evoluídas aí de montagem, né? Coisas que não são presentes aí no WTDS. E mano, cá entre nós, pra você que assiste essa meia que série, você sabe aí que eu trago muito print top. E nesse vídeo não vai ser diferente, tanto que a gente tá aí com o episódio 11 da nossa série, mano. Mas antes de começar o vídeo, obviamente eu quero pedir a colaboração de vocês, tá deixando seu like aí embaixo, se inscrevendo no canal, porque a gente tá rumo aí aos 10 mil inscritos, né, gurizada? Não tá faltando muito aí, para a gente estar chegando a mais uns 700 inscritos aí. E também ativa o sininho, para não estar perdendo nenhuma notificação e nenhum conteúdo novo aqui no canal, ok? Porque pode ser que eu esteja fazendo mais séries aí, um exemplo é essa aqui, né, que vocês não vão estar sabendo, né? E comentem aí embaixo o que vocês querem que eu traga aqui para o canal relacionado a TDS ou qualquer outro jogo relacionado a caminhões aí que eu posso estar trazendo aí para o canal. Mas então é isso, sem enrolações, vou estar mostrando as montagens aí a vocês, ok? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri